Fala galera do Open Airboxes e hoje vamos fazer mais um review Temos hoje aqui uma paleta de 20 corretivos Assim Ela é uma paleta pessoal, já está usada 20 corretivos Tudo bem? Ela é assim, ela já está usada, então ela deve estar um pouco suja Vem com plástico Não vem com esse pincel Então é uma paleta de bases e corretivos Aqui temos as bases e aqui os corretivos Tem 12 bases e 8 corretivos Nessas bases temos da tonalidade mais escura Uma tonalidade mais escura do marrom Até um branco bem clarinho E aqui os corretivos temos O lilás, um branco, um verde, um amarelo, um rosa, um coral, um rosa mais claro e chegar ao marrom A constituição dela é feita de plástico Esse aqui é um plástico, não sei se vai dar para ver, mas é um plástico E dentro desse plástico temos rodelas em metal, que aí fica o produto Bem leve, não é muito pesada não Estão vendo aqui essa superfície em branco com plástico É uma folha sulfite com celofane, um plástico E eu vou fazer o teste para vocês de cada corretivo pela ordem que está aqui Ok? E aí eu vou colocar o número de acordo com a ordem Para muitas técnicas utilizam também o pincel de esfumar Para aplicação de corretivo Esse daqui é da Echo Tools É um pincel simples, pequeno E esfuma muito bem o corretivo Certo? Então vamos lá Eu vou pegando a bandeja aqui de bases Vai estar aqui no canto, ó E vou passando em cada espacinho E vou aplicar na superfície Bom pessoal, eu ia fazer com o pincel Mas eu acho que vai ficar muito complicado Eu vou fazer a aplicação com os dedos Vamos lá Fazer pequenas marcações, ó Aqui Eu acho que eles têm uma bela aplicação Óbvio que tudo que você fizer tem que esfumar Para não aparecer muito Porque ele acumula um pouco nas dobrinhas Acima do Acima dos olhos Porque eu fiz um teste com uma colega minha E deu uma acumulada Assim, na pálpebra móvel dela Pra que que serve cada cor, né? Ó, começando daqui Essas cores de base Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Deixa eu mover a boiça aqui Vamos ver lá no... Aqui, ó Começando daqui Essas aqui são pra peles mais claras Óbvio Até aqui são pra peles mais claras, ó E essas aqui são pra peles mais escuras Apesar de que eu sou uma pessoa clara E prefiro usar essa Ou essas aqui, ó Essas duas aqui E aqui E essas daqui são pra aqui, ó Essa aqui é lilás Esse pode ser um iluminador rosado Esse aqui pode ser iluminar abaixo da sobrancelha O verde é pra espinhas O amarelo é pra aquelas olheiras mais arrocheadas E esses outros tons Eu já vi que eles servem pra Pra você eliminar sardas Esses aqui são em tons mais rosados Servem pra você iluminar abaixo a sua olheira E esse marrom, ele é mais assim Pra quem tem... Pra as negras, assim, peles negras Vou fazer teste antes de usar E, ó Pra vocês verem, ó É assim Do tom mais claro Ao tom mais escuro E aqui temos os corretivos também Como eu já disse Em relação a cobertura Eu acho que eles cobrem bem Porém acumulam um pouco Na pálpebra móvel e tal O corretivo amarelo deles é muito bom E é isso Um ponto negativo que eu dou É que se você gosta de um produto muito certinho Isso aqui, ó A paleta, ela é um pouco fosca Ela é fosca Um preto fosco E como você vai mexer com base Ou se você trabalha como maquiador Você vai passar, ó Você deixa a marca do próprio produto Então sempre tem que estar limpinho Pra não parecer que você é porco e tal Pra você ter um bom produto Mas é isso, pessoal Só pra lembrar Eu utilizei o kit de Esse aqui é um pincel de Pra esfumar Da Echo Tools Ó O pincel de base Da Essence of Beauty Que tá um pouco sujinho Que eu acabei de utilizar Ó The Foundation Concealer And da Essence of Beauty Esse kit vem em três pincéis E... E só E a paleta de 20 corretivos Ela é uma paleta que não tem marca Então Ela vem direto da fábrica Está disponível na Paranaguá Importados E é isso, pessoal Curte o vídeo aí Compartilha Se inscreve no canal E compartilhe para os seus amigos O Open Airboxes agradece Você curtindo o vídeo Você ajuda que o canal Cresça E seja divulgado Pra conseguir um ranking melhor No Youtube Valeu E tchau, tchau Não esqueça de visitar O nosso site Que é www.openerboxes.com Até quinta-feira E tchau, tchau